De volta com 15 minutos fóbico, cheio de medos e fobias, eu tenho fobia de ficar fora do foco. Não! Pare com isso! Ah! Ok, obrigado. Agora, o medo, Kiabo, pode dizer quem você é, né? Por exemplo, você tem medo de perder sua namorada? Sim, porque você, Ivan, acaba de ficar solteiro. Sua namorada te abandonou, e o cara fez assim. Ok. Ele não tem medo disso, quer dizer... Whatever, whatever, man! Ele não tá nem aí, ele não tá nem aí. Quando você vê do que a pessoa tem medo, você entende muito sobre ela. É, rapaz, eu sou que nem o William Shatner. I have fear of pot. Nossa! É... Legal, eu gostei disso. Mais fobias bizarras aqui. Autofobia, medo de si mesmo. Como assim, né, cara? É, rapaz, é, que coisa de louco. Autofobia. Distiquifobia, medo de acidente. Esse todo mundo deve ter. Epistemofobia, medo do conhecimento. Você tem isso, mano? Ah, que, 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 que é esse aí? Medo do conhecimento. Ah, só porque eu não gosto de ler livros e tal. Talvez. E um que eu adorei é que... Fronemofobia. Fronemofobia é o medo de pensar. Eu tenho medo de pensar. Como assim, tipo... Ah, eu conheço muitas meninas, assim. E aí, por exemplo, tipo, a mãe descobriu que o filho tinha fronemofobia, quando ele era criança, ela deu pra ele um pense bem. Não! Pense bem não! Tira isso daqui! Ele tem fronemofobia. Não é? Vamos fazer uma música, então, pra você, fóbico. Você que tem fobia de música, mude de canal. Se você não tem, fique com a gente. Que é uma música transfobia. Vamos lá. Ó. Fobia, que medo. Fobia, tão cedo. Fobia, de umidade baixa no ar. Brasília, não, eu não posso aguentar. Eu fico louco, me transloco. Eu tenho fobia de ficar fora do foco. E se você fizer isso comigo de novo, não, eu vou parar de babar teu ovo, então. Fobia, parece com Tobias. Fobia, de alegria na Bahia. E você tem fobia de quê? Se tem na MTV, muda de canal. Ou chupa, meu chiclete, que eu te dei. E se você tem fobia de televisão, joga ela no chão. Compre um livro, um rádio, vai ler, vai escrever. Mas não olhe pra sua TV, não. Fobia, fobia de voz fina. Não! Fobia, fobia de voz grossa. Não! Fobia, fobia, meu neném. Quem tem fronemofobia, tem medo de pensar, medo de pense bem. Colabore com 15 minutos no marcelo.adineu.com.br. Obrigado, Brasil. Obrigado, Argentina, que é a nossa assistência. Obrigado, portuguesas. Thank you, United States. Bye bye, gente. Valeu, até a próxima. Bom, vamos. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto